O União 3 de TV recebe hoje o professor e coordenador dos cursos técnicos do SENAC da Unidade de 9 de Julho aqui de São Paulo, Aurisol Sabino de Souza e nós vamos conversar um pouco sobre o novo curso do SENAC de técnico em comércio. Professor, é um prazer receber o senhor aqui no União 3 de TV e eu gostaria de iniciar sabendo um pouquinho mais sobre o porquê o SENAC está trazendo o curso e voltado especificamente para profissionais do comércio. Professor, perfeito. Obrigado pelo convite. Nós sabemos que o maior conglomerado de trabalhadores no mercado brasileiro estão ligados ao comércio. Ao comércio. A formação dessas pessoas deixa um pouco a desejar uma vez que a maioria vai exercer o seu primeiro emprego. Quer dizer, a maioria não havia trabalhado antes em outra atividade. Então ele vai começar a trabalhar. Então ele não tem uma habilitação para desenvolver o seu trabalho a contento. Por outro lado, nós sabemos que a educação não deve ser, na realidade, a educação um bem de consumo. Ele não é a preocupação, não tem que ser um glamour, no sentido de você procurar uma atividade que não traga bens à produção. O curso técnico tem a grande vantagem de ser um bem de produção. Ele produz conhecimento a uma população muito grande que vai habilitá-lo a atuar em todas as várias atividades do comércio. E qual é o conteúdo desse curso e os profissionais a qual ele se destina? O conteúdo do curso técnico em comércio é bastante específico. Ele é constituído por seis módulos, esses módulos têm quantidade de horas diferentes, na sua totalidade são 800 horas de curso. E os módulos, respectivamente, pela ordem, são ambientação organizacional. O participante do curso, ele começa a ter uma visão do que que seja uma empresa. É o que é uma arquitetura organizacional, ou seja, como é que uma organização deve estar constituída. O que é missão, o que é visão, o que são valores de uma organização. Já então, na parte de ambientação organizacional, é o que eu costumo dizer, nós começamos a preparar o aluno, o participante, para grandes conquistas educacionais, que são os módulos seguintes. O módulo seguinte é empreendedorismo. E o empreendedorismo, nós sabemos da necessidade, no conceito atual da administração, do que seja empreendedorismo. E procuramos desenvolver o empreendedorismo, não apenas para aquele participante que deseja ter o seu próprio negócio. Mas, procuramos orientar no sentido de que o trabalhador, ele pode ser e deve ser um empreendedor dentro da sua organização. Em seguida, nós vamos para um módulo extremamente estratégico, que é marketing e vendas. Não vamos nos delongar sobre o conteúdo, mas o participante, o aluno, ele termina o módulo sabendo desenvolver um planejamento de marketing, e que tinha um planejamento de vendas. O módulo seguinte é muito inovador. É extremamente necessário no conceito atual das organizações. O módulo chama-se relacionamento com o cliente. É um módulo constituído por 120 horas, onde o participante vai conhecer os conceitos modernos de como desenvolver o relacionamento de longo prazo, de confiança mútua, como verdadeiros sócios do negócio. Temos, depois, um módulo amplo de planejamento e operações comerciais, onde toda a intimidade do comércio é dessecada, a parte administrativa, a parte financeira, suprimentos, cadeia de distribuição, enfim, contas a pagar, contas a receber, legislação específica do comércio. Tudo isso é desenvolvido nesse módulo, que é bastante amplo. E vamos, em seguida, concluir o curso, já no seu último módulo, com realmente um módulo pioneiro, em que o aluno está sendo convidado a tomar conhecimento e desenvolver junto a inovação, as tendências e a inovação na área do comércio, pensando não apenas no que é feito hoje, mas o que ele vai poder fazer dali para frente, como ele vai poder inovar no comércio. E quais as funções que esse profissional pode exercer no mercado após a conclusão do curso, professor? O curso traz uma grande vantagem. A primeira vantagem é o conhecimento que o participante, que o aluno adquire no curso. Durante o curso, ele passa a ter a possibilidade de habilitação a várias certificações. Ele passa a ter a possibilidade de conseguir a certificação, obter a certificação, em marketing, assistente em marketing e vendas. Para isso, ele precisa apenas atender ao primeiro módulo e ao terceiro módulo. Em seguida, ele poderá, e qualquer outro participante, poderá obter o título de assistente em relacionamento com o cliente. Para tanto, ele necessitará apenas atender às exigências do módulo 1 e do módulo 4. E, finalmente, ele poderá, e isso aqui também de maneira bastante inovadora no mercado, ele poderá obter a certificação de assistente de inteligência no comércio. Para tanto, ele deverá atender ao módulo 1 e o módulo número 5. Com essas três certificações, durante o curso, ele já poderá se oferecer ao mercado, já com três certificações diferentes. E, finalmente, terminando o curso, ele não receberá apenas uma certificação, ele receberá um diploma, um diploma de técnico no comércio. Muito bom, professor. Só para deixar claro, a primeira turma da 9 de julho já foi iniciada, está em andamento, e a próxima turma se inicia em março, é isso? A próxima turma deverá iniciar-se no máximo em março, eventualmente até nos finais de fevereiro, ainda não temos uma data fechada, mas já tivemos uma reunião com os candidatos, na data de ontem, de vários candidatos. Ainda temos vagas, o curso ainda não está fechado, mas, no máximo, no início de março, o curso, a segunda turma terá início. E para quem quiser mais informações sobre o curso? O site do SENAC tem todas as informações, www.sp.senac.com.br Legal. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui, e gostaríamos de deixar o espaço aberto para mais informações que a gente tiver a respeito do curso, ou de outros cursos, para que a gente possa voltar a conversar. Teremos muito prazer de estar aqui, muito obrigado. Nós conversamos com o professor Auris Sol Sabino de Souza, e você está ligado no New Trade TV. E você está ligado no New Trade TV.